Olha aí, nossa TV HQ de 60 polegadas, para quem vem falando no canal aí, rapaz, esse cara é patrocinado, ele só fala bem da TV HQ, tem coisa errada, pois é, apareceu um probleminha aqui, olha só, vamos lá, vou dar um ok aqui, o que aconteceu? Eu estava usando essa TV num outro cômodo, ali eu trouxe para cá, nem arrumei os fios ainda, e lá ela estava conectada na internet via cabo, o que que acontece? Fui conectar aqui agora no Wi-Fi, porque o cabo está um pouco longe, até o dia que eu trazer o cabo até ela, no cabo estava funcionando tudo belezinho, a hora que eu tirei o cabo, olha aqui ó, aqui em cima no cantinho da TV, tem um símbolo ali mostrando que não está conectado o cabo, portanto não vai funcionar mesmo. E aí, o que que acontece? Vim até aqui, olha só, nota que está passando a TV aqui, bom, eu tenho o box, o box da Claro, tem um vídeo no canal aqui que fala sobre isso, e o TV meu aqui, olha só, tudo volta, volta, homem, aí, o meu TV está aparecendo ainda, por quê? Porque eu configurei daquele jeitinho que já foi ensinado aqui no canal, pessoal, o problema aqui é o Wi-Fi, o Wi-Fi parou, não está funcionando, não funciona, não consigo achar nada, vamos mostrar o problema em si, vamos lá, vem tudo para a esquerda, configurações ou rede, tem as duas opções, se eu for em rede, olha só o que que acontece, deu uma tela preta aí, e nada de resolver o meu problema, nada de aparecer minhas redes Wi-Fi aí, vou dar um exit, quer dizer, ela travou, mas não travou, simplesmente não entra aonde eu quero, onde seria para entrar, então vem tudo para a esquerda aqui, vou em configurações, ele tem a opção aqui de rede, olha só, vou dar um clique em rede, nada, nada, que bom, hein? Como que a gente faz para resolver isso? Opa, apareceu aqui, olha, modo de rede, então vou colocar aqui, olha, sem fios, e vou dar um ok, será que vai resolver? Sem eu precisar fazer o que eu acho que resolve? É, coloquei sem fios, apertei um ok, e não acontece nada. Bora lá, então? Olha só, pega essa dica, hein? Já vai na descrição e joinha no nosso canal. Desliguei da tomada, e aí eu vou contar, deixa eu ver, vou contar até 10, só até 10, se não funcionar eu tiro, e aí eu espero dar um minuto. Nas minhas contas aqui já deu 7 segundos, 8, 9, coloco novamente na tomada, ela vai fazer aquele barulhão, para variar, ou não vai fazer? Faz tempo que eu não faço isso, hein? Teve um inscrito do canal que perguntou se tem como tirar esse barulho. Esse barulho só acontece quando você tira da tomada a TV e reinicia ela na tomada. Lá em cima já apareceu o sinal de rede, ó, Wi-Fi, beleza? Beleza? Vamos ver aqui, tudo para a esquerda, configurações, vou clicar em rede, ó, foi rapidinho, hein? Opa, aí já apareceu aqui, ó, rede sem fio conectados, é o nosso canal, muito bom, já está aí conectado, será? Será que estamos conectados? Vamos ver no YouTube? Acho que sim. Aí, ó, muito bom, hein? Vamos pesquisar aqui, lógico, para avaliar pelo nosso canal, e quando a gente pesquisa pelo nosso canal, nosso canal sobe um pouquinho, eu queria tanto, a minha vontade, meu sonho, meu sonho no YouTube, e mexendo com a TV, é a hora que eu clicar na letra K, já apareceu conectados aqui, do tipo assim, poxa vida, o pessoal sempre procura pelo nosso canal. Vamos lá, conectados. Não apareceu ainda, letra E. Continua sem aparecer. Letra C. Opa, ó, está melhorando, hein? Antes aparecia só o da hora que colocava a letra D e a letra O lá. Agora já apareceu aqui, ó, ó, tá aí primeiro, hein? Tá aí o nosso canal conectados. Tem esse outro conectado aqui também, ó, já tinha antes da gente esse aqui, viu? Se quiser dar uma forcinha para ele, quiser se inscrever lá também, inclusive precisava entrar em contato com ele aí, para ver se a gente não fecha uma parceria, viu? E vamos que vamos! Esse é o canal conectados. Espero ter ajudado você com a sua TV HQ aí. Não somos patrocinados. Quem me dera se fosse. HQ, patrocina a gente. Belmicro, né? Belmicro e tem a outra também. Belmicro. Patrocina a gente aí. Vamos que vamos! O que importa é que resolveu o nosso problema, está funcionando. Quer ver só? Deixa eu dar um planeio, um vídeo aqui. Nesse vídeo da Malter Serra. Vamos ver? Funcionou! Apareceu aí de cara, uma propaganda aí. Faz parte. Beleza! Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. É um pezão de acerola que tem, rapaz. Valeu! Ooooooooh! 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 Obrigado.